E aí, bebe, bebe Quero saber Te amo, Brasil Eu sei que você é meu, hein Aja Sabes que sou coronada Não vai saco, nem sei nada Hotter than most I got the sauce Just caught me an enchilada My shoes and the jacket, the Prada If you wanna talk, then you better come proper I'm a chapscala I turn all the talk into dollars E also a China Domel Osho, my skin caramel Uh, I dance to the bells Crucia, I catch all the spells Mario Kart and I'm throwing them shells I got you compelled To fire, to rain like a dew I am your personal hell Flow sicker than gel One hand in your bag If my name on it, it sells Papi Aipa Papi Aipapi Ula Lala Papi Aipapi Aipa Papi Aipapi Aipapi Convoco o dedo e vejo que hoje eu tô sedenta Não tá de mais relar e quando eu der nascer, senta Primeiro eu peço o drink antes de começar Se aperto eu sinto eu grito o hino pra Rita Papi, ai palbi, papi, ai palbi, papi, alalala Papi, ai palbi, papi, ai palbi, papi, alalala Tipo a Amazônia, vem grandona, difícil de machigar Quem se garante e veste sabe como comandar Não te garanto, passe livre, eu sei te dominar Mas ganha ponto aqui na casa se souber chegar Lindo espaço, meu gingado é o que te esquenta Quebrada que não cobre, o santo pede benção Quem não tá preparado pode até se retirar Pede duelo, que o que eu quero você tem pra dar Papi, ai palbi, papi, ai palbi, papi, ai palbi, papi, alalala Papi, ai palbi, papi, 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 papi KKK, yeah E já cheguei queimando um fino só pra esquentar Todas as marias fumaça pode se chegar Vai entrando aqui na roda que eu já vou rolar Fica louca na pista E eu não recebo ordem, sou eu quem ordeno Tô nesse mundo a passeio investindo meu tempo Em tudo que me falam que é perda de tempo Pega o relógio, olha, esse é o meu momento Entrei e me mostrei, mostrei o que eu sei E tem mais, bem mais, mantendo o foco no meu lance Deixando essas bocuda caindo pra trás Livendo e aprendendo sabe como é Traçando minha trajetória como eu quiser Sem tempo pra ficar gastando com qualquer rolé Não vai somar? Então mexe o pé, vai! Papi, ai papi Papi, ai papi I papi Isso, isso... Ah... Ai... Sato no bicho Ai papai